Olá, bem-vindo, bem-vinda. Aqui é o nosso grupo de Louveira. Estou aqui fazendo esse vídeo para rapidinho tirar suas dúvidas. Nós vamos fazer aqui um intensivão a partir desse sábado, dia 24, com os conteúdos pedagógicos referentes ao concurso de Louveira para a educação inclusiva. Para a educação inclusiva. Você vai receber aula, você vai receber uma monitoria com plantão de dúvida todos os dias que tiver no período da aula. Você vai receber uma apostila com o conteúdo, com todo o conteúdo do edital. Para isso, você vai fazer um investimento de apenas R$ 60,00 via Pix. Não perca a hora. É investimento mínimo. Eu estou fazendo isso, eu sou professor, eu também sou professor de inclusão, porque eu quero que você tenha sucesso e alcance a sua carreira. Faça o Pix para o número 11-9-8947-8574. Me envie o comprovante. Esse grupo é somente para aqueles que forem participar da mentoria. Caso você não vá participar, peço por favor, com toda a educação e gentileza, que você se retire, se ausente do grupo. Vamos juntos? Aquele abraço. Fica com Deus. Até!